Camila Rodrigues, ela está acompanhando as mudanças no trânsito do setor Vila Nova e vai trazer pra gente aí quais são as alterações, quais as ruas que serão impactadas por essas mudanças. Camila, boa tarde pra você. Oi, Luários, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. São duas ruas aqui do setor leste Vila Nova, a rua 208 e a rua A. Elas são ruas paralelas que conectam a avenida Ayanguera e também a Independência. Essas duas ruas eram de mão dupla, agora elas serão de sentido único. Foi criado aqui um sistema chamado sistema binário. Uma rua só desce e a outra rua só sobe. Por que que está sendo feito aqui? Um alto fluxo de veículos, principalmente no horário de pico, que tem impedido aqui o fluxo contínuo de veículos passando por aqui. Por isso que essas alterações, foi o motivo dessas alterações. Vou conversar com o Ciro Meirelles, que é secretário executivo da Secretaria de Mobilidade aqui de Goiânia. É justamente isso, né? Pra melhorar o fluxo aqui, principalmente nesses horários de mais tumulto. Né, Ciro? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. E a todos os telespectadores da TV Record. Uma satisfação estar mais uma vez com vocês. Isso mesmo, Camila, Aloares. O que estamos fazendo? Estamos promovendo em mais um setor da cidade, Vila Nova, um setor tradicional, e com mais de 50 anos, o qual essas duas ruas não comportam mais esse volume de veículos e aumentou a questão de condomínio vertical, comércio, escola, igreja. Então, assim, uma demanda muito grande pra essas ruas e ela não estava comportando sentido duplo e estacionamento dos dois lados. Por esse motivo, nós fizemos aí a sugestão do sentido único, o qual vai promover uma fluidez e estacionamento para todos os comércios. Nós estamos, Aloares, na Rua 8. Vocês estão vendo aí essa parte que o Sidney Almeida está mostrando ao vivo pra vocês, que ainda está em sentido duplo. Por quê? Essa obra, ela é fragmentada. Ela está sendo feita aos poucos, com previsão aí de término, em 15 dias. A parte aqui de baixo já foi feita, mas a cada dia eles fazem mais um trecho aqui, justamente pra fazer com que esse motorista se adeque, né? A gente, inclusive, Aloares flagrou agora há pouco, várias pessoas entrando na contramão, porque o pessoal ainda está se situando ainda, né, dessas questões. Por isso que essa obra é feita parcelada, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Estamos aí, inclusive, com a presença dos nossos agentes de trânsito, nos pontos que as máquinas estão trabalhando, justamente pra promover aí uma segurança, um ordenamento, de uma forma o qual não traga nenhum transtorno, nenhum tipo de colisão. Sabendo que é automático aquele cidadão que já desce aqui a vida inteira, e aí ele necessita dessa atenção, da presença dos agentes de trânsito. Eles vão estar em todo momento aqui da obra, no término da obra, nós vamos ficar aí mais uma semana com relação à presença dos agentes de trânsito, justamente pra trazer aí um ordenamento, uma segurança, uma qualidade para todos os moradores. O pessoal de casa que está assistindo a gente, então, a Rua 208, que é essa onde vocês estão vendo aí essas imagens, ela ficou do sentido a Independência, a Ianguera, e a Rua A, a Ianguera, Independência, é isso? Exatamente. Conforme você falou, Camila, é um binário, a Independência, a Rua 208 vai coletar da Independência e vai alimentar a Ianguera, e a Avenida A coletando a Ianguera e alimentando a Avenida Independência. Previsão de término de tudo pra liberação desse sistema binário, 15 dias, ou acha que termina antes? Estamos trabalhando pra terminar antes. Eu acredito que a gente vai terminar antes, mas com essa preocupação que você falou, Camila, nós estamos fazendo, pegando igual ontem mesmo, nós conseguimos fazer seis quadras, hoje vamos fazer mais umas quatro quadras, liberando, avisando o aplicativo Waze para os condutores que utiliza, justamente que já virou, porque não podemos deixar uma sinalização de uma forma e confundir os condutores. Por esse motivo, estamos fazendo de forma degradada aqui, pra não confundir ninguém. Muito obrigada pela sua participação, informações aqui pra gente. Lembrando, ó, Luares, aqui que a rua que a gente viu agora há pouco flagrou várias pessoas, porque o pessoal faz essa rotatória aqui, aqui é o cruzamento da 208 com a 216, não tá sabendo ainda dessas alterações e acaba entrando aqui. Agora não é permitido mais. A 208 só sobe, né, sentido Independência, a Ianguera e a Rua A, que é paralela, só desce, sentido a Ianguera e Independência. Luares, volto com você. Obrigado, Camila Rodrigues, trazendo aí alterações no trânsito da região do setor Vila Nova. Obrigado. Obrigado.